Dingobel, 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 me apresenta, sou TT, sou o seu papai noel Seu presente é piroca e ela caiu dos 50% açúcar, 50% mel Dingobel, 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 me apresenta, sou TT, sou o seu papai noel Seu presente é piroca e ela caiu dos 50% açúcar, 50% mel Pega a visão, Thiago Silvestre do YouTube, é outra parada, entendeu? Só coro pra todas as coisas, só a TV, vou bailar no TV e tudo, caduro de verdade. Quem de 5 é natal, toma piroca, toma pau. Tingo Bel, Tingo Bel, Tingo Bel, me apresenta o TT, sou o seu Papai Noel, seu presente é piroca e ela caiu do céu, 50% açúcar, 50% bem. Tingo Bel, Tingo Bel, me apresenta o TT, sou o seu Papai Noel, seu presente é piroca e ela caiu do céu, 50% açúcar, 50% bem. 25 é Natal, toma piroca, toma pau 25 é Natal, toma piroca, toma pau Quebrana, aí isso por causa dele, Thiago Silvestre, oh piranhão